Tudo bem? Aqui é o Gesso Peixe das plantas. Hoje mais uma vez eu vou fazer aqui um vídeo para você mostrar para você como que você deve plantar o hibispo vermelho. Aqui pessoal, aqui eu tenho bastante mudas. Esse aqui foi uma árvore que eu pudei, de um hibispo vermelho não dobrado. E agora eu estou plantando o hibispo dobrado. Então aqui é um destaque que eu estou colocando na areia, porque aqui tem diversas plantas. Então eu vou colocando aqui, quando ela vai brotando eu vou tirando porque o meu espaço está ficando muito pequeno e eu não tenho agora espaço para fazer mais leira, para plantar, para fazer as mudas. Então eu estou fazendo desse jeito aqui. Isso aqui são tudo areia que eu coloquei. As estaquinhas, as estacas podem ser desse tamanho aqui, não tem problema nenhum. Quando ela começar a brotar, ela vai soltar as peluzinhas aqui e vai sair as raízes. As raízes aqui, você arrancando ela e plantando ela em saquinhos, logo, logo ela começa a brotar rapidinho novamente e vai ficar uma planta muito bonita. Entendeu? Então isso aqui são as estaquias que eu estou colocando do hibispo vermelho, tá? Para a gente fazer a produção aqui, tá bom? Isso é uma cerca-viva excelente, uma cerca-viva de grande espetáculo, né? O hibispo vermelho tem diversas cores. Eu estou querendo fazer uma seleção, né? De hibispo de diversas cores, né? Então no momento eu já tenho em vista já o vermelho dobrado, o vermelho aberto e agora vou plantar o cor-de-rosa, tá? O cor-de-rosa, logo em breve, vou plantar o cor-de-rosa. Esse aqui que eu estou plantando, ele é o hibispo vermelho dobrado, tá? É muito excelente essa cerca-viva aqui, tá? E você viu que eu cortei as estaquias, né? E agora estou colocando as estaquias aqui, que é para a gente ter um bom resultado, tá? Então na hora que você, que eu terminar de plantar ela, aí eu vou dar uma boa molhada nela, tá? Vou dar uma molhada nela, deixar ela bem encharcadinha, que tenho certeza que ela vai brotar, tá? O hibispo não é uma planta difícil de brotar, tá? É uma planta muito, muito fácil de brotar, desde quando você você planta ela em local que que bate só na parte da manhã, né? E sombra na parte da tarde e aí a drenagem é muito importante porque se você não deixar uma drenagem boa, ela acaba apodrecendo, tá? Então a drenagem é muito importante você fazer essa... Fazer esse ponto de vista aí, tá? Vou fazer a vadaninha aqui Isso é uma palmeira triangular muito bonita Então aqui, ó Você tá vendo que aqui eu tô enchendo todo o espaço que eu posso fazer Esse esvado aqui, eu tiro ele daqui, né? Porque já tô ocupando espaço, que é para eu colocar a minha muda do hibispo, né? Então tá vendo aqui Todo espaço que eu tô colocando aqui Eu já não tenho espaço mais Tem muita muda aqui Tá? Então Essa muda aqui Ela vai viajar também Mas caso você queira que eu envio para você As muda ou as estaquias Ela vai com maior facilidade Para as torres de dentro das estaquias Você chegar lá só plantar ela Não terá problema nenhum As estaquias Você pode fazer ela aí Que ela vai brotar todinha também, tá? Lógico que eu tenho alguns que não brotam Mas tem algumas A maioria vai que vai brotar Certo? Então isso aqui Isso aqui tem o que já? Isso aqui que eu tenho areia Areia de construção Areia de construção aqui dentro Onde eu faço as minhas mudas Tudo aqui dentro, tá? Logo em breve Você vai ver que essa aqui Já vai estar tudo brotado Isso aqui são Os hibispos, né? Gigante Que é o de folhas abertas E esse que eu tô plantando hoje Esse aqui São de folhas dobradas Igual essas aqui, ó Tá vendo? É o de folhas dobradas Tá vendo? Tem o de folhas dobradas E tem o de folhas abertas Tá ok? Então tá aí Mais um vídeo pra você Falando como plantar Mostrando como plantar E fazer muda Do seu hibispo Tá bom? Então na areia Você vai ter facilidade Lembrando Que você tem que plantar Sempre no local Tá? Que bate sombra Viu pessoal? Na parte da manhã Da tarde Perdoa Da tarde Sombra na parte da tarde Senão você não Vai terá sucesso Tá ok? Então tá aí Espero que você tenha gostado do vídeo Um forte abraço pra você Fica com Deus E que Deus abençoe Grandiosamente Um forte abraço